Esse é o exercício de fortalecimento dos adutores dos ombros e dos adutores do quadril. Então, ela vai puxar o ar na posição inicial, que é essa posição aqui, flexionando os cotovelos para fora e trazendo o arco na direção da barriga e do bebê e vai manter essa posição de cavalo, como se estivesse montada no ladê barrel. Ela vai puxar o ar, soltando o ar, ela vai realizar a adução dos membros superiores e inferiores. E inspirando, retorna, faz mais uma vez, soltando o ar, ativa. Isso. Uma variante desse exercício é eu fazer só o movimento dos braços e deixar os membros inferiores em repouso. Outra variante que podemos fazer também é relaxar os braços e fazer só a ativação dos membros inferiores. Isso é uma forma que a gente pode variar esse exercício. Como benefício materno, temos todo esse fortalecimento do peitoral e dessa musculatura adutora dos ombros e fortalecimento de toda essa musculatura dos membros inferiores. Quando ela aperta, ela realiza a adução, realiza também a extensão dos joelhos e realiza a flexão plantar do pé. Vamos fazer a última vez. Puxa o ar, cotovelo para fora, soltando o ar, aperta, ativando todo o membro inferior e inspira relaxando. É importante eu recrutar e estimular sempre a contração da musculatura do centro. Então, sempre ativa bem transverso e sempre ativa a musculatura do assoalho pélvico. Como benefício materno, temos todos esses que já falamos e os benefícios do bebê são todos os que envolvem ele dentro do carregador ergonômico. Legenda Adriana Zanotto